Foi na corporação do Corpo de Bombeiros de Tubarão que 36 voluntários e 46 mirins receberam honrarias pela finalização dos cursos realizados. Com a presença dos familiares e padrinhos, todos os bombeiros voluntários realizaram a formatura. Tem um projeto comunitário do Corpo de Bombeiros que é desenvolvido para nós termos a força voluntária no Corpo de Bombeiros, a força efetivamente voluntária. São pessoas não remuneradas que vêm voluntariamente prestar serviços, fazem um curso conosco, eles têm duas fases de formação, passam a atuar na guarnição, nas respostas operacionais, sempre auxiliando os bombeiros militares. Conforme o major ressaltou, todos os voluntários vão auxiliar nos trabalhos da corporação, como já faz há cinco anos a voluntária Cássia. Treinamento do bombeiro comunitário em torno de quatro a cinco meses. Nesse treinamento nós temos noções de atendimento para o hospitalar, combate a incêndio, resgate veicular, salvamento em altura. Adoro o meu trabalho voluntário e a gente sempre busca o aprimoramento, com certeza. O próprio quartel sempre nos proporciona cursos de atualização na área. Na oportunidade, a corporação homenageou lideranças empresariais e empresas com o diploma Amigo do Bombeiro. Que nós podemos de alguma forma honrar as pessoas que contribuíram com o Corpo de Bombeiros, de maneira singela, é claro, mas a comenda, o título diploma Amigo do Bombeiro, é um reconhecimento público para o cidadão, para a empresa, enfim, até para a mesma parcela do serviço público que tem se empenhado em contribuir com as tarefas do Corpo de Bombeiros no nosso município e na região. Todos participam ou auxiliaram os bombeiros de Tubarão de alguma forma e para quem recebe, ficou um sentimento diferenciado. Fazer parte de uma entidade que nos coloca como amigo dos bombeiros, como falei aqui, uma entidade que a nível mundial é que tem a maior credibilidade, isso muito nos honra. Tanto nós aqui que recebemos essas homenagens, como nós aqui em Tubarão em termos de uma corporação desse porte. Então essa é a razão da homenagem com que recebemos e da satisfação com que nós ficamos ao receber essa homenagem. Então é um reconhecimento que eu julgo não para mim, a pessoa, mas para a companhia e em prol dos esforços militares. Realmente o Corpo de Bombeiros na figura do Major Moisés é uma pessoa fantástica, busca o aprimoramento, busca realmente equipar e melhor atender a cidade. E a interligação das forças é altamente necessária e profícua para realmente manter aí uma melhor Tubarão. No dia de hoje a gente teve esse reconhecimento do Corpo de Bombeiros, um reconhecimento não esperado e não solicitado, mas que deixa a gente muito orgulhoso da instituição, tão importante como o Corpo de Bombeiros, a gente está reconhecendo toda essa parceria que nos últimos anos a Associação Empresarial tem tido com o Corpo de Bombeiros, com a instituição. Ao retornar bombeiro de mim, tem a intenção de fazer o bem, ajudar o próximo, o meio ambiente, minha família, minha escola e minha comunidade.